Uma das partidas que fecham os trabalhos desta quarta-feira, 17 de julho, Fortaleza X Vitória está programado para as 21h30, horário de Brasília. A partida será válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024 e disputada na Arena Castelão, na capital cearense. Enquanto o Leão Dupe se pode entrar no G6, o Leão da Barra é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Confira neste artigo onde assistirá o duelo nordestino da rodada. Globo, apenas para Fortaleza e região, o duelo será transmitido pela TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Estado. Premiere, Cervico de Pay-Per-View de Emissora Carioca. Pode ser acessado via website ou aplicativo próprio para Android e iOS, e também pelas operadoras de TV por assinatura. Provável Escaliqueo do Fortaleza, Joao Ricardo, Tinga, Breites, Kassivek, Titi, Cardona e Bruno Pacheco, Hercules, Pedro Augusto, Tomás Pochettino, Iago Picaccio, Kervin Andrade, Breno López e Juan Martin Lucero. Técnico, Juan Pablo Boiboda. Provável Escalação do Vitória, Lucas Arcanjo, Vilean Lepo, Bruno Uvini, Raul Cáceres, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Luan, Leonardo e William Oliveira, Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro. Técnico, Tiago Carpani.